Salve, pessoal! Estamos aqui para resolver mais uma vez a prova E do vestibular ESPM 2011-2, onde acreditamos que nossos alunos tenham prosperado, pois tais assuntos envolvidos na prova, como corrupção e energia solar, foram abordados em nossas aulas. Bem como estudamos várias charges, que eu já havia dito que cairiam nesta prova, e vocabulário e gramática. Os assuntos gramaticais foram abordados em sala de aula. Logo, acreditamos que nossos alunos tenham prosperado nesta prova. O primeiro texto, falando sobre corrupção na Índia, traz na questão 41 a seguinte abordagem, que a corrupção está espalhada na Índia em todos os setores, seja no setor privado ou no setor comercial. Como diz aqui que houve supostamente o roubo de bilhões por autoridades nos jogos em Nova Delhi do ano passado, 40 bilhões de renda perdidos nas licenças das telecomunicações 2G. E mais de 40 bilhões roubados só em Uttar Pradesh, dos esquemas que subsidiam o alimento e os combustíveis para os pobres. O que nos remete à alternativa letra C para a questão de número 41. A questão 42, ela diz que a desonestidade foi classificada com o maior obstáculo no cenário corporativo. Isto está escrito no texto, ainda no primeiro parágrafo, dizendo o seguinte, que os comerciantes estrangeiros que cortaram os investimentos durante o ano passado, classificam a corrupção como a maior dor de cabeça na infraestrutura da Índia. O que me leva à resposta, a letra A para a questão 42. A questão 43 está me cobrando o uso da conjunção yet, que significa, neste caso, apesar de, a despeito de. Na frase que segue, apesar disto, imagine o quão melhor o país se daria sem ela, no caso, sem ela há corrupção. Logo, a conjunção yet é traduzida como apesar disto, a despeito disto, sinônimo de despite that, letra B de bola para a questão de número 43. A questão de número 44 me cobra o que significa a expressão to shrug their shoulders, significa o ato de fazer isto, né? Ou seja, encolher os ombros em sinal de indiferença. O que vai me remeter à resposta da letra E? To overlook the illegal practices taking place in India. Ou seja, negligenciar as práticas ilegais que estão acontecendo na Índia. Alternativa letra E para a questão 44. A questão de número 45, já de um próximo texto sobre energia solar, me mostra que, no primeiro parágrafo, os cientistas, através dos séculos, descobriram maneiras inovadoras de aproveitar a energia solar. Voltando, então, à questão 45, percebemos que man has long been trying to submit some power to their will. Ou seja, o homem há muito tempo vem tentando submeter a energia solar à sua vontade. Alternativa letra D para a questão de número 45. A questão 46 nos mostra que a China é o maior produtor de energia solar ultimamente. Isto está no terceiro parágrafo do texto, dizendo que China has emerged as the world's dominant producer of solar panels in the last two years. Logo, a questão 46 tem como resposta a alternativa letra B de bola. A questão 47 está me cobrando o uso do pronome pessoal IT e a quem que o pronome está substituindo. Percebemos que aqui o texto diz que ela foi responsável por pelo menos metade da produção mundial em 2010 de captadores de energia solar. Logo, o pronome pessoal IT está substituindo a China. Questão 47, alternativa A. A questão 48 me mostra que que uma medida do Congresso americano vai impedir a venda de painéis captadores de energia solar no mundo inteiro. Isto deve, deve descontentar as autoridades chinesas. O que me mostra a alternativa letra D, que diz que o procedimento americano é provável de balançar os chineses, de abalar os chineses. Logo, questão 48, alternativa letra D de dado. As questões 49 e 50 são tiradas desta charge. E a questão 49 aborda o uso do third conditional, a terceira situação condicional, que relaciona o past perfect ao conditional perfect. Na verdade, ele está pedindo que seja substituído o uso do primeiro condicional pelo terceiro condicional. Assim sendo, nós teríamos a seguinte frase. And if anything had happened, I would have been ready for it. Só que no caso da alternativa E, foi omitida a conjunção condicional IF. E no caso de omitirmos a conjunção, devemos utilizar a situação interrogativa à oração. Não vamos colocar ponto de interrogação, não vamos interrogar. Apenas estamos atribuindo a forma interrogativa para evitarmos o uso da partícula condicional. Resultando em, and had anything happened, o que seria a mesma coisa de dizermos, and if anything had happened, I would have been ready for it. Me levando a alternativa letra E de elefante para a questão 49. A questão de número 50 diz que, de acordo com a tira, a mãe de Calvin reconheceu que precisava de uma roupa igual à do filho. Nos levando, assim, à alternativa letra C. Uma prova muito bem preparada de fontes tradicionais, como a revista The Economist e o New York Times. Porém, já estávamos preparados para este exame e acreditamos que os alunos tenham prosperado. Muito obrigado. Obrigado.